Disco Dance, a partir de agora você vai ouvir a música que mexe com o seu corpo e suas emoções. Bem-vindo, você está no Disco Dance, Disco Dance Radio Show. Muito boa noite, seja bem-vindo, começando mais uma edição do Disco Dance Radio Show com o melhor do Disco House, as clássicas do passado em versões atuais e exclusivas, além, claro, do melhor do House no Disco e Soul Full House. Eu sou o Alessandro Oliveira, DJ responsável pela seleção sempre escolhida a dedo para você curtir e dançar muito. Eu já comecei o programa de hoje com o remix sensacional da clássica Western Girls do Pet Shop Boys, produzida pelo Javier Peña. Na sequência, você ouve James Ingram com seu sucesso Yamo Beader e um House bem bacana do Block & Crown chamado Molu Amur. Portanto, aumenta o som, Disco Dance já começou. Estrela Scancition würja, conteta o som, Disco Dance, Doria Becker, escolha懂 e próxima vez. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está ouvindo o Disco Dance Rádio Show. O que é isso? 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 Essa que você acabou de ouvir é a Molu Amour do grupo Block and Crown. Antes você ouviu James Ingram e os Pet Shop Boys que abriram este primeiro set do discodense de hoje. A gente já começa o segundo set ao som de ATFC com os vocais da maravilhosa Lisa Millet. Depois ainda tem Love Unlimited Orchestra e Grace Jones. O que é isso? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 E fala uma coisa, você já está seguindo o Discordense nas redes sociais? Não se esqueça, a gente tem perfil no Facebook e no Instagram, além dos canais no Youtube e no Mixcloud, onde você pode ouvir este programa e os passados, além de ter acesso a Playlist. completa por edição. Para esse terceiro bloco, você ouve sucessos de Desri, Milk and Sugar e Barry White. Esse é o Disco Nesse Rádio Show com o melhor do House, Disco House, New Disco e Soulful. Ok. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sous-titrage ST' 501 Música Música Come on, come on, come on E o See the Trouble in Me do Barry White fecha essa sequência do disco dance. Antes, você ouviu Milk and Sugar com Let the Sunshine In na versão do Purple Disco Machine e a gente começou com Life da Desri. A gente segue com o disco dance para o último bloco, começando com um house bem bacana chamado Silk Music do DJ S. Depois, você também ouve Sisters Lead com We Are Family no remix do Luca Debonairi e eu fecho o set com Chicago Player do Pitlet Free. E o See the Trouble in Me do Rio de Janeiro E o See the Trouble in Me do Rio de Janeiro E o See the Trouble in Me do Rio de Janeiro E o See the Trouble in Me do Rio de Janeiro E o See the Trouble in Me do Rio de Janeiro E o See the Trouble in Me do Rio de Janeiro E o See the Trouble in Me do Rio de Janeiro E o See the Trouble in Me do Rio de Janeiro E o See the Trouble in Me do Rio de Janeiro E o See the Trouble in Me do Rio de Janeiro Se inscreva no canal 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 E aí 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 O discodense de hoje fica por aqui ao som de Chicago Player do Pitley Freak, que conta com samplers da Street Player do Chicago, lembrando da bomb do Buckheads, grande sucesso de 1995, como sempre, eu agradeço pela sua companhia, pela sua audiência e eu já te convido a estar sintonizado na próxima semana, nesse mesmo horário, para mais uma edição do discodense Rádio Show, sempre com o melhor do Disco House, da House Music, no Disco e Soulful. Um abraço e até semana que vem.